A primeira reunião para mobilizar as lideranças jovens aconteceu na Casa da Cultura. Durante o encontro, as representantes da ONG Angakira falaram sobre o Guaxupaz, um movimento idealizado para promover a cultura de paz em Guaxupé. O movimento da cultura da paz acontece no mundo todo, o movimento da sociedade contra a violência e a cultura de paz, as abordagens pacíficas dos conflitos em todas as áreas da vida humana. O material de apoio para que os jovens façam pesquisas sobre a paz foi distribuído pelas coordenadoras. A articulação com diferentes entidades e instituições é importante para apontar os problemas enfrentados pela juventude. Nossa preocupação é que a gente consiga despertar a nova geração para essa transformação, para perceber que é possível mudar. A reunião na Casa da Cultura é apenas o primeiro momento da fase preparatória e que depende do envolvimento dos jovens. Nós vamos dividir o projeto em três fases. Vamos colocar uma fase preparatória, que vai até o dia 11 de outubro, onde os alunos vão pesquisar o que a gente planejou aqui em conjunto. No dia do fórum, que vai ser no dia 27 de outubro, uma quarta-feira, nós vamos então estar apresentando isso daí. Depois nós temos então a fase pós-fórum, que aí, de acordo com os problemas levantados, vamos trabalhar em projetos, em ideias de como isso pode ser lidado, de como a gente vai fazer para mudar essa realidade.